Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém! Peço que os irmãos abram as vossas bíblias comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E onde é que segundo Mateus, capítulo 25, vamos ver do versículo 1 ao versículo 13, que tem como título a parábola das dez virgens. Aleluia! Amém? Peço que a igreja se coloque de pé e reverência a Palavra de Deus. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o seu noivo. Cinco dentre elas eram néceas e cinco prudentes. As néceas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vazias. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas a meia-noite ouviu-se um grito, Eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as néceas disseram às prudentes, Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, Não para que nos falte a nós e a vós outras, E diante aos que vendem e compraram. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bolas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens néceas, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, Em verdade, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Pode dar os vossos assentos em nome de Jesus. Quando eu recebi o convite para trazer a mensagem do Senhor Jesus, Essa noite, já era quase 5 horas da tarde. Tá? E eu o ajoelhei na mesma hora, E falei, Senhor, se não for de Ti, eu nada tenho. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E comecei com aquela guerra de orar, Orar, Senhor, fala comigo, fala comigo. E o Senhor me revelou essa palavra. Primeiramente, quando o Senhor revela uma palavra aos seus, Primeiro ele fala com quem tá lendo. E o Senhor falou comigo primeiro. E o Senhor me exortou primeiro, Para trazer a mensagem dele pra igreja. Talvez não vai ser uma mensagem que você queira ouvir. Talvez não vai ser uma mensagem que você vai rodar e vai pular. Mas eu quero dizer que eu vou trazer a mensagem que o Senhor mandou pra você. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E desde quando eu cheguei a esse culto, Eu tô vendo o Senhor falando de vigilância, Santificação, Buscar a Deus enquanto se pode achar. E na hora que o pastor me dourou por mim, Falou, prepara, Senhor, a sua noiva, Para encontrar com o seu noivo. E o Senhor nessa noite está falando, Prepara-te, ó Israel, Para encontrar com o seu noivo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Por que eu trouxe essa mensagem, irmãos? Sabemos que Jesus, em todo o seu ministério aqui na Terra, Ele falava muitas das vezes por parábolas com o seu povo. E numa dessas passagens por Jesus, Ensinamentos de Jesus, Jesus usa essa parábola para ensinar E exortar sobre a vigilância da sua vinda. E Jesus usa como pano de fundo esse casamento judaico. Jesus usa como pano de fundo esse casamento judaico daquele tempo. E Jesus vai e fala assim, ó, O reino dos céus. Jesus não fala o reino da Terra. Então já começamos a compreender Que Jesus estava falando do reino dos céus. Jesus estava falando de coisas celestiais. Jesus estava falando de promessa, Não daqui da Terra. O reino dos céus será semelhante a dez virgens. Jesus não estava falando de dez noivas. Ele estava falando de dez virgens. Noivo a só um, Jesus. Noiva a uma só, que é a igreja. Jesus não veio buscar dez igrejas. Jesus virá buscar uma igreja lavada e reivindicada, É o que eu saio. Lavada e enriquecida o nome do Senhor. E essas dez virgens, Voltando para as tradições que Jesus quis usar no casamento judaico, Jesus disse que o reino do céu era semelhante a dez virgens. Que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. Louvado e engranecido o nome do Senhor. Só que ao demorar o noivo, Todas elas adormeceram. Interessante, irmãos, Que o casamento judaico, naquela época, Era dessa forma. Primeiro tinha o compromisso com os pais do noivo. Onde era um posto, tudo aquilo. O compromisso, tudo aquilo que ia ser feito no casamento. Segundo, o noivo, lá da sua casa, Com seus amigos, Ele vinha no caminho, Cantando e clamando, Até chegar à casa da noiva. Ou aonde ia acontecer a cerimônia no casamento. Por isso, a Bíblia nos mostra Que as dez damas, Elas não eram as noivas. A noiva era uma. Ela chamou dez moças Para serem suas damas naquele casamento. Louvado e engranecido é o nome do Senhor Jesus. Pena, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você Que o nosso noivo é Jesus. E a igreja é a noiva de Cristo. E você é convidada da noiva. Você entrou por essas portas. Aqui está a noiva. Você é convidada. Louvado e engranecido é o nome do Senhor. E nessa noite, eu queria te fazer uma pergunta. Elas eram convidadas da noiva. Naquela ocasião, O noivo tinha os seus amigos. A noiva tinha as suas amigas. O casamento judaico não tinha padrinhos. Eram amigos, tá? O casamento judaico, quando ele ia acontecer, Os noivos faziam o jejum. Faziam o jejum até que chegasse o fim da cerimônia. Quando acabava a cerimônia toda, Eles iam e comiam juntos. Entregavam o jejum juntos. O casamento judaico, Quando a noiva presenteava o noivo com o rupá. O que significa o rupá? Um cobertor, um tecido, No qual quatro amigos do noivo seguravam em cada ponta Para simbolizar a proteção da vida do noivo. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E a noiva também ganhava um presente, um chale. Para quê? Para simbolizar a proteção do noivo com a igreja, com a noiva. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor, Que todas elas eram convidadas. Todas elas estavam dentro do lugar. Todas elas estavam à espera do noivo. Infelizmente, irmãos, Muitas das vezes na nossa vida, Achamos que tudo tem que correr no tempo que nós achamos que tem que ser. Aquelas cinco que foram chamadas de nessas, Intrudentes, insensatas, descovidas. Por quê? Porque elas acharam que somente com aquele azeite que estava na sua lâmpada, Porque o azeite, ele fazia com que a lâmpada tivesse luz. Elas acharam que esse azeite que está aqui nessa lâmpada, Vai dar tempo do noivo entrar e eu participar dessas bolas. Infelizmente, achamos que na nossa vida não vai ter imprevistos. Mas o que eu quero dizer, primeiro ponto, Não fique achando que tudo vai acontecer no seu tempo. É porque vai acontecer assim, 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 assim. Não, o relógio de Deus não é o seu relógio. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Elas poderiam ter feito como aquelas outras cintas, Que levaram azeite que reservam na sua antarima. Mas elas acharam que o que elas tinham dava para esperar o noivo chegar. Então, desde quando eu cheguei aqui, Eu estou ouvindo o Senhor falar comigo e com você. Santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Buscai, 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 porque o rei está voltando. Então, às vezes, você acha que esse jeitinho que você faz Para estar todo dia na igreja, Esse jeitinho que você faz de conseguir chegar a uma visita, Num culto, mas não ter compromisso nenhum com o teu Deus. Porque para mostrar que você tem, Você acha que você vai conseguir, com esse azeite, Esperar a vida do noivo. Mas eu quero te dizer que esse azeite pode acabar. E a sua lâmpada pode se apagar. E aí, quando o noivo chegar, ele não vai te reconhecer. Porque ele não é seu amigo, você é a vida do noivo. Você não é a vida do noivo. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Vou explicar para você. Você quer ser crente para mostrar que você está na igreja. Mas você não é a vida do noivo. Você é o noivo, não te conhece de uma lei nenhuma. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. É interessante que todas as pés dormiram. Quando elas dormiam, todas as lâmpadas de água estavam acesas. Só que, infelizmente, aproximadamente à meia-noite ouviu-se um clamor. Sabe por que o clamor? Porque quando o noivo vinha do cortejo com os amigos dele, Vinha cantando, falando salmos, salmodeando a Deus. E ouviu aquele ruído, aquelas virgens. Aí vem o noivo. Todas elas levantaram para arrumar suas lâmpadas. Estavam todas acesas. Porém, quando o cinto olhou, tinham cinco e já estavam se apagando. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Aí elas querem dar um jeito brasileiro. Sabe, meu irmão, aquele jeito brasileiro que você quer fingir que é uma coisa que não é de maneira nenhuma. Elas olharam para as outras e falaram. Então, vou cair, me dá um pouco aí. Aí elas vão, as outras cinco, né? Falaram assim, ó, não que não falte a nós e a nós, mas ir de antes. Ó, se der tempo, hein? Eu estou te falando, se der tempo. Tem gente, irmãos, que ainda dá tempo de dar uma fugidinha lá fora, voltar. Mas tem gente que não tem essa oportunidade. Vai lá fora. Vai lá e vê se vende lá fora. Compra. E vê se você consegue chegar a tempo com as voltas. Só que, infelizmente, você não pode jogar com a sorte. Ou você é, ou você não é. Porque o rei está voltando. A corretão vai se lá. A meia-noite o rio se enquadrou. Aí vem o noivo. Sai o encontro. Ah, meu irmão. Quando elas viram que não tinha a lâmpada acesa, eu creio que foi um desespero total. Correram para tentar comprar aquele azeite. Mas, infelizmente, elas não conseguiram entrar nas voltas. Elas estavam lá dentro, tá? Se você acompanhar o texto, elas não estavam do lado de fora. Elas já estavam com oportunidade lá dentro. Tem gente que já está aqui dentro. Mas, por qualquer coisa lá, vai para fora e não consegue mais voltar. Elas estavam lá dentro. Eram 10 convidadas. Elas estavam lá dentro. Tinha oportunidade de ver e participar daquelas voltas. Mas, preferiram contar com a sorte. Preferiram falar assim. Ah, vai dar um jeitinho. Ninguém está vendo, não. Eu vou conseguir. Eu quero te dizer que a palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Se nessa noite o Senhor te pedir a sua alma, o que você tem preparado. Irmão, eu queria muito pregar um livro histórico para você. Eu queria muito falar que você vai passar nesse livro. Eu queria muito falar mesmo isso para você. Mas, Deus já falou que você vai passar. Mas, agora Ele está cobrando de você. Vigilância. Busca azeite. Busca a minha face. Louvado e enroquecido ao lado do Senhor. E diz a palavra do Senhor que quando as 5 voltas. Começa a dar pé na porta desesperado. Senhor, 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 abre-nos a porta. Aí, elas estavam crente, crente que ia noiva. Ia falar assim para o noivo. Abre lá a porta para elas. São minhas convidadas. Abre lá. Só que Jesus falou. Ó, o noivo não conhecia elas. Elas eram amigas da noiva. Ela não era amigas do noivo. Meu Deus. Mas, como? Ele não conhece. Irmão, eu te conheço. Ele está aqui todo dia. Mas, será que Deus te conhece? Será que Jesus te conhece? Será que tu fala do Jesus no teu índice? Será que tu faz isso mesmo que tu prega? Será que tu busca mesmo? O que tu fala que tu busca? Meu Deus. Meu Deus. Se elas tivessem sido amigas do noivo, com certeza eles a reconheceriam. Mas, elas não eram amigas do noivo. Ele olha e fala. Em verdade, em verdade, eu digo que não vos conheço. E o que o Senhor vai falar conosco nessa noite? O negócio está sério. O negócio está sério. Todas nós temos lamparina. Louvada e encrandecida é o nome do Senhor. Todos nós fomos convidados a essas bodas. Eu sou convidada. Você é convidada. Mas, não basta ser só convidado. Tem que ser amigo. Porque convidado recebe o convite e depois vai embora. Amigo, ele fica enlaçado com os maços da amizade e não vai mais embora. Então, nessa noite, o Senhor quer te chamar de amigo. O Senhor, nessa noite, quer te reconhecer como amiga. Não como amiga da noite. Você está entendendo que o Senhor está falando contigo nessa noite? Eu vou explicar para você mais uma vez. Porque Deus está falando muito aqui. Você está me olhando com essa cara. Parece que você está numa missa ou num galório, irmão. Você está aqui para louvar aquele que vive em reina. Aquele que morreu por bem por você. Aquele que falou assim, ó. Eu vou cantar, mas não vos deixarei órgãos. Deixarei o Espírito Santo que há de preparar o caminho. Há de consolar, há de ensinar. Você não está sozinho nessa peleja. Você não está sozinho nessa batalha ou confidada da noiva. Porém, você tem que ser a vida do noivo para que ele venha te reconhecer. Porque a qualquer momento vai se ouvir o clamor. Eis o noivo. Sai ao seu encontro. E aí? Será que a noiva vai poder falar com você? Não. Porque você não quis ser a vida do noivo. Louvada e engrandecida é o nome do Senhor. Jesus Cristo falou. Uma vez, o jovem rico vai. Mestre. Bom mestre. O que farei eu para herdar o reino dos céus? Irmãos, eu estou falando de reino. Eu não estou falando de terra. Desde o princípio, assim, a mensagem. O reino dos céus é semelhante. Então, você não é habitante dessa terra. Você é cidadão do Senhor. Eu agradeço esse é o nome do Senhor. O que o Senhor deixou para você é a promessa da coroa da vida. O que o Senhor deixou para você, Ele falou. Não vos conformeis com esse mundo. De maneira nenhuma. Tem gente que já esqueceu que Jesus vai voltar, meu irmão. Teve uma semana aqui que o irmão falou que as pessoas estavam tão gostando tanto de estar na terra que até esqueciam que o mestre iria voltar. E a verdade é essa. Estamos tão esquecidos que o rei iria voltar que só queremos compromisso com a noiva. Sabe como é que é isso aí? Ó, eu vou para a visita. Porque o pastor falou que vai disciplinar, se eu não for. Ó, eu vou sentar na frente da obra porque se eu não sentar, vão falar de mim. Eu tenho que ir. Eu tenho que bater carteirinha. Eles têm que ver que eu estou lá. Aí, o que adianta, minha amada? Eles chegam na tua casa, tu morres. Eles chegam na tua casa, tu bate em todo mundo. O que adianta? Ó, convidada na noiva. O que adianta? Ó, convidada na noiva. Não adianta ter convite. Tem que ser amigo. Ó, vai acontecer o nome do Senhor. Meu Deus. Não quero saber o que vão pensar de mim. Ó, meu esposo e minha filha estão aqui. Eu prego o que eu vivo. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Às vezes, queremos mostrar muita coisa para as pessoas e não mostramos quem somos para o noivo. O que é que você é? O que é que você é para o noivo nessa noite? Olha, dá uma olhada para a tua lâmpada aí. Olha aí. Olha aí, porque pelos olhos da fé tem uma lâmpada em cada mão aqui nessa noite. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Tem uma lâmpada na mão de cada um nessa noite. Olha, o homem, ele tem que se avaliar a ser próprio. Eu não te salvo. Pastor Amigo não te salvo. Pastor Luiz não te salva. Pastor Alexandre não te salva. Você sabe onde você errou. Você sabe onde você tem falhado. Olha para a tua lâmpada aí. Irmãos, é ato de fé. Porque as coisas do Espírito só se disseram quem está no Espírito. Quem está na casa não entende. Olha para a tua lâmpada aí, por favor, meu amado. Olha para a tua mão aí. Vê se esse azeite que está nessa lâmpada vai dar para a volta do noivo. Dá uma olhada aí. Não estou vendo ninguém olhando para a mão. Olha aqui. Oh, Jesus, olha aí para a sua mão, pente. Vê se esse azeite aí dá para esperar ter a vida do noivo. Oh, o Espírito Santo. Olha aí, pente. Dá para esperar? Trouxe azeite de reserva? Então é só vitória. Você te conhece. Você se conhece. Não adianta fingir uma coisa que você não é. Não adianta fingir que você amança que você não é. Não adianta fingir que você é perdoado e você não perdoa. Não adianta fingir que ama porque você não ama. Jesus te conhece. Jesus te conhece. Então, olha para a tua lâmpada aí. Olha aí. Olha aí. Eu também tenho que olhar para a minha lâmpada. Porque a qualquer momento, meu irmão, a qualquer momento, a meia-noite, vamos ouvir um brito. Aí vem o noivo. Sai ao encontro do noivo. Oh, convidada da noiva. Oh, o Espírito Santo. Sai ao encontro do noivo. Oh, convidada da noiva. Olha. Louvado e clandestino é o nome do Senhor. Irmãos, eu não vou ter a necessidade de forçar nada aqui. Eu não vou ter a necessidade de falar nada além daquilo que o Senhor me ordenou que eu falasse. Mas o Senhor, nessa noite, fala contigo. Examina a sua lamparina. Porque eu estou voltando. As lutas de amor. Lablando que a sua vontade. Lablando que a sua vontade. Lablando que a sua vontade. Olha aí, tua lamparina, ó, convidada da noiva. Para de mentir, convidada da noiva. Para de enganar, convidada da noiva. Ah, o noivo está voltando. Ela plantou que assumi ele e me buscaram uma igreja lavada e remida pelo teu sonho. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Oh, meu Espírito Santo, irmão, eu queria pregar que a chave está descendo. Eu juro que eu queria pregar que a chave está descendo, mas a chave não está descendo. A chave do carvão está descendo hoje. A chave da casa não está descendo hoje. Não está descendo hoje massagem na tua cabeça. Não está descendo hoje peixinho no teu rosto. Está descendo hoje azeite para calma farinha. Porque vai dar seu palco, meu irmão. Calma, calma, o filho da sua vida. Calma, calma, o filho da sua morte. Eu creio que ninguém vai sair aqui dessa noite com a lamparina sem azeite reserva. Eu creio que ninguém vai fazer como cinco mestras, como cinco desprovidas, como cinco insensatas, mas vamos fazer com mais cinco prudentes. Cinco que sabia que poderia haver um desencontro, cinco que poderia, porque a gente tem que entender, irmãos, que nem tudo é da maneira que nós queremos. A gente acha que tem que ser dessa forma, mas o relógio de Deus não atrasa. Jesus chega na hora certa, no momento certo, só que eu estou falando de um casamento judaico. Ou o noivo tardou, no casamento judaico, entenda bem, estamos falando de um casamento. O noivo demorou a chegar, porém as noivas estavam esperando, cinco estavam providas de azeite. Cinco estavam achando que aquele azeite que tinha, estava para esperar. Então, para, irmão, analisa a tua vida. Para de mentira, pelo amor de Deus, irmãos. Está feio, está chato, Jesus está voltando. Jesus está voltando. A gente fala que Jesus está voltando e as pessoas acham que é brincadeira. Jesus está voltando. E o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E ele está querendo tirar o azeite que tudo acordou e de reserva, irmão. Vigia. A palavra do Senhor diz. Estáis firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Sabendo que essa obra não é igual. Ela tem uma recompensa. Quem sabe que a recompensa é Jesus. Não para quem sabe que a recompensa é o Senhor. Quem pagou o preço foi Jesus. Para você estar sentado ali nesse banco. E tendo a oportunidade de consertar o teu altar. Tendo a oportunidade de consertar a tua vida. Porque hoje pode ser o último culto das nossas vidas. Os noivos jejuavam até o fim da cerimônia. E no fim da cerimônia, eles sentavam à mesa, entregavam o seu jejum e comiam juntos. E é assim que o Senhor Jesus quer fazer contigo. Ó a convidada da noite. É assim que o Jesus quer fazer contigo. Ele quer ir no centro da mesa dele que está preparada. Ele quer ir no coma. Dá a comida pra ele que está preparada lá no céu. É contigo mesmo, irmão. É contigo mesmo. Segura essa tua palina aí, irmão. Segura esse teu azeite aí. Pega a reserva. Porque eu não sou boa. Vamos começar a buscar reserva. Se você não quiser buscar, pode ter certeza que a moiva não vai te apresentar. O moivo tem que ser seu amigo. Tá? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tchau! Tchau! Tchau!